Muito bem, gente, nós temos aqui um anúncio oficial para fazer para vocês. A Sony Paramount acabou de confirmar o apoio ao evento mais importante do início de 2019. Starcon! Starcon, dia 2 de fevereiro, com o ator Doug Jones da série Star Trek Discovery. Gente, isso é muito legal porque o distribuidor oficial de Anselmo do Brasil vai estar oficialmente e vai trazer um mil para o nosso pessoal, né? É, nós vamos ter 10 packs, tá? Com toda a série Discovery, os DVDs, a primeira temporada da série Discovery. Eu que não foi lançado. Pô, mas é a primeira temporada, pô. E nós vamos sortear lá para os presentes, você vai ganhar o pack de Discovery, pô. É possível que alguém ganhe numa competição, um alguém possa ganhar aí no outro, alguém seja sorteado. Exatamente, ou até no concurso de cosplay lá fora. Um talvez só para os nossos sócios, vamos ver. E um nós vamos pegar para nós. Um para ele? Mentira, gente. Um para a banda pad. Um para a banda pad, um para mim, um para você, um para o Roosevelt, um para o Edson. Não vamos sortear para o pessoal. Teremos dois packs para sortear. Teremos dois packs. E a gente vai sortear para os nossos amigos, então vocês vão assistir a gente ver. Desculpa, brincadeira. Não, vamos lá. Então, pessoal, olha, teremos dez packs para sorteio da Sony Paramount, que está apoiando o Starcom no dia 2 de fevereiro, Teatro Eva Vilma. É isso aí. Se você então quer, vá na Starcom, compre seu ingresso e corra o risco de ganhar o box. Só para fechar, só para fechar. Você viu que esgotou o primeiro lote do amarelo, esgotou o primeiro lote do setor azul, esgotou o primeiro lote do setor vermelho. E o segundo lote do vermelho está esgotando, acho que essa semana acaba. E vamos começar só com o segundo do azul. Está funcionando. O vermelho é o mais barato, a galera tem mesmo. Mas não importa, não importa. O importante é que lotou o setor, isso é legal. É isso aí, galera. Falou. Tchau, pessoal.